Música Agressiva e muito produtiva em matéria de massa. Música As novas tecnologias empregadas pelos produtores têm proporcionado a melhoria genética do rebanho. Padrões de qualidade do leite dentro das normativas exigidas. Além do aumento da produtividade e consequente aumento do rebanho leiteiro. Gerando mais emprego nas propriedades rurais. A ideia é que mais produtores, a vizinhança, participe desse projeto. Para que outros produtores aqui do município ou até dos municípios vizinhos possam vir aqui e se espelhar nessa propriedade. Aumentando a sua produção, fazendo o que a gente tem feito aqui em sua propriedade também. E melhorando a produção e a qualidade de vida e logicamente melhorando também a renda. Música Muito bem, nós já estamos de volta. E agora eu vou trazer para você rapidamente aí as matérias dos problemas que nós tivemos aqui em Campo Largo de ontem para hoje. Veja só, nós tivemos aí alguns acidentes. Inclusive, hoje pela manhã quando eu chegava ou me dirigia aqui a Campo Largo, nós presenciamos um acidente assim inusitado. Esse acidente a gente não registrou, até porque nós passamos, já estava um pouco à frente. Quando a gente percebeu que estava tudo bem, a gente continuou. Mas o veículo que se dirigia em direção Campo Largo de Ponta Grossa simplesmente saiu da pista numa reta e foi até o meio da pista, onde tem uma canaleta. E acabou ali sofrendo uma série de danos materiais com certeza. Mas nós também presenciamos já a sequência do acidente deste caminhão aqui que tombou na 277 em alta velocidade e aliado às obras da pista que seguem no sentido Curitiba. São os motivos aí que devem ter ocasionado no final desta manhã de ontem, no quilômetro 124 da 277, esta carreta aí com placas de São José dos Pinhais, estava carregada de farelo, saiu da pista e tombou em uma valeta. O condutor, identificado como Fernando Gasparello, de 36 anos, não ficou ferido e contou que devido às obras que estavam sendo realizadas, ele, ali na sequência, uma fila grande se formou. Para evitar um acidente com consequências ainda piores, ele tentou tirar o veículo pesado da pista. A carga fez com que o caminhão se descontrolasse e tombasse as margens da rodovia. O motorista não ficou ferido, mas mesmo assim a equipe da Rua do Norte esteve lá para fazer a avaliação médica. E o Fernando Gasparello, de 36 anos, que esteve envolvido então nesse acidente com esta carreta aí no quilômetro 124 da 277. Então ele se perdeu na fila, ali provavelmente estava em uma velocidade incompatível. E devido à fila, em relação às obras, ele acabou se perdendo, tirou o veículo da pista para não ocasionar um acidente maior. E acabou então, envolvido neste acidente, que a sua carreta, mas não teve nada grave com ele, a carreta ficou tombada ali no quilômetro 124. Muito bem. Guiário Metropolitano, as manchetes de hoje já na minha mão. Calçadão vai ganhar dois semáforos de pedestre, aquilo que nós informávamos. O Ratinho Júnior e Alexandre Guimarães lançam o movimento Pense Campo Largo. Então quem tem a oportunidade de acompanhar o nosso programa, acompanhou também uma entrevista que nós fizemos de mais de 5 minutos, com o Alexandre, com o Alexandre não, com o Ratinho Júnior, com o Alexandre também, mas com o Ratinho Júnior que conta a sua história de quando a sua família veio de Jandaia do Sul, veio para Campo Largo, antes de ir à Curitiba, vieram a Campo Largo, são vários os parentes que eles têm aqui, principalmente por parte da mãe, e o Carlos Roberto Massa, o conhecido Ratinho, o Ratinho Júnior, né, e sua família vieram então a Campo Largo. Por isso hoje o Ratinho Júnior tem aqui um carinho muito especial, porque são aí raízes que se formam dentro do processo de vida, e que acabam contribuindo então para que ele tenha um carinho muito especial aqui pela cidade de Campo Largo. E ele esteve neste evento, e junto com o Alexandre Guimarães, que é o secretário de governo da Prefeitura Municipal aqui de Campo Largo, fizeram um evento suprapartidário com o objetivo de estar agregando lideranças para pensar o futuro da cidade de Campo Largo. A outra manchete aqui do Diário Metropolitano, ficou para 2014, obras da 277, esta obra de transposição, segundo o José Alberto Moita, segundo o que ele disse na CPI na terça-feira, estas obras então ficam para ser entregues em abril de 2014. Lembrando bem, já falamos aqui a respeito, principalmente da falta de planejamento, antes, e surpreende a gente algumas situações que acontecem, porque olha só, a falta de planejamento de uma empresa pequena, de uma pessoa física, mas do governo do Estado e da Rodonorte, que é um grande grupo empresarial francês, CCR, grupo CCR, é um grande grupo empresarial francês que surpreende a gente pela falta de planejamento. As pessoas não foram tiradas das margens da rodovia, agora o problema está seríssimo e as obras têm que ser adequadas para poder ser entregues na sequência. Bom, tem mais uma chat aqui, polícia sucateada, a gente vê na sequência, mas vamos também mostrar para você, um homem morre atropelado a 400 metros da passarela. Um grave atropelamento também ali no quilômetro 124 da 277, no sentido Curitiba, um homem de 25 anos foi morto. O acidente foi registrado próximo das 19 horas de ontem. A vítima foi identificada como Gabriel Rodrigues Mendes. O condutor do veículo relatou que seguia em direção à Curitiba e estava ultrapassando o caminhão quando a vítima entrou na pista e parou sobre a faixa de enrolamento. Pisou no freio, tentou desviar, mas não houve tempo suficiente, afirmou o motorista e a equipe de reportagem. O carro parou no acostamento e o corpo da vítima ficou mais de 10 metros de onde o veículo parou. Próximo de 400 metros do local onde ocorreu atropelamento, existe uma passarela. O trânsito ficou lento em ambos os sentidos da rodovia, próximo das 19h15, mas voltando ao normal minutos depois. Conforme informações do local do acidente, o homem prestava serviço para uma empresa de telecomunicação e havia sido deixado por amigos naquele ponto a cerca de 20 minutos antes do acidente. Segundo os amigos da vítima, o rapaz havia descido no local para visitar sua mulher e seu filho de três meses na Via Veneza. E acabou por, a lei de expricência, 400 metros, é isso mesmo? 400 metros da passarela. Ou seja, por que não se deslocar até a passarela? Aliás, a grande maioria dos acidentes ocorrem neste entorno das passarelas. Muito bem, amanhã a gente volta, porque já acabou aqui, foram todas as manchetes, acabou também o horário. E amanhã não, segunda-feira, bom final de semana, um ótimo final de semana para você. E na segunda-feira, ao meio-dia, mais um Giro 59, direto e ao vivo aqui de Campo Largo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau. Giro 59 Oferecimento MM Mercado Móveis Preço é fundamental E ponto final Tutiperuomo A loja do homem J.R. Despachante Do Detran Faz toda e qualquer documentação na área de veículos Sendo transferência Emplacamento de veículos novos Licenciamento anuais Parcelamento de débitos de veículos Pagamento de débitos Fazemos placas para veículos Tudo o que for necessário Para seu carro, moto, caminhonete, furgão, ônibus ou caminhão Ficar com os documentos em dia J.R. Despachante Quinze anos de bons serviços Em Pinhais Rodovia João Leopoldo Jago Mel Número Onze mil Quinhentos e dezesseis Telefone Três meia meia sete Trinta quatro oito Três meia meia sete Trinta quatro oito J.R. Despachante Bom atendimento As melhores carnes E um delicioso buffet Você encontra na churrascaria Império Um delicioso churrasco Tem seus segredos Como por exemplo A escolha de uma boa carne O tempero A forma de assar Reúna sua família Convide os amigos E venha saborear Vinte tipos de carnes assadas E buffet irresistível Com quarenta e cinco tipos de saladas E pratos quentes Além do delicioso Rodízio de frutos do mar Um ambiente agradável para você Sua família e amigos O melhor churrasco da região É na churrascaria Império Anitta Garibaldi 2884 São Lourenço 395 2585 Coisas da Terra Pedras Brasileiras Um toque a mais Um toque a mais no seu visual Brincos Colares Anéis Pingentes Pulseiras Variedade E bom gosto Excelentes opções em presentes Coisas da Terra Pedras Brasileiras Faça uma visita Avenida Manuel Ribas 5824 Fone 3273 5495 Ou acesse o site Coisas da Terra .com.br Espaço esportivo Oferecimento Churrascaria Império O melhor churrasco da região Frigorífico Santo Antônio Dedicação em servir Alô boa tarde está no ar o espaço esportivo A partir de agora a gente começa a falar de futebol destacando o campeonato brasileiro A rodada do final de semana Amanhã cumprindo tabela O Paraná pega o Guaratinguetá Lá no interior de São Paulo No domingo tem Atlético e Náutico em Joinville O Atlético precisando vencer ele de qualquer maneira Para continuar aí na briga por uma vaga na Libertadores Também no domingo lá em Novo Hamburgo O Curitiba desesperadamente fugindo da zona do rebaixamento Enfrenta a equipe do Internacional que também precisa da vitória Para matematicamente eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento A partir de agora você vai participando Mandando as mensagens aqui para o nosso mural Interagindo No final do programa vamos escolher um telespectador para almoçar ou jantar Lá na churrascaria Império Legal? E a gente começa com os principais destaques desta sexta-feira Ontem foi dia de clássico do futebol no basquete No novo ginásio do Palestra Itália O Flamengo bateu o Palmeiras pela NBB 84 a 71 para os cariocas Que chegaram a terceira vitória em três jogos O Verdão perdeu pela segunda vez na competição A edição mexicana da revista Forbes revelou um estudo que aponta O Corinthians é o clube mais valioso das Américas? De acordo com a publicação, o timão vale 584 milhões de dólares Boa parte desse valor, no entanto, é relativa à nova arena do clube Que só será inaugurada no ano que vem Outros quatro brasileiros aparecem entre os dez primeiros O São Paulo é o terceiro, atrás do Chivas Guadalajara O Internacional ocupa a quinta colocação e o Flamengo é o décimo ranking Nos Estados Unidos, o Orlando City foi apresentado como o mais novo clube da principal liga de futebol do país A novidade é que o dono da gremiação, olha só, é brasileiro Flávio da Silva está pra lá de empolgado E a gente vai trazer um jogador de ponta aqui pra Orlando Vamos trazer um jogador reconhecido mundialmente Isso é parte do nosso projeto E a prioridade é ser um brasileiro Se liga nessa O bom e experiente atacante Adrian Mutu Estelci, Inter de Milão e Juventus Foi banido da seleção da Romênia E sabe por qual motivo? Simplesmente porque ele fez uma montagem Colocando o rosto do personagem Mr. Bean No corpo do técnico da seleção Vitor Piturka A brincadeirinha pegou mal demais, hein? Acostumado a comemorar e sorrir, mas se chorou Tudo por conta das brigas nos estádios da Argentina O astro do Barça protagonizou uma campanha contra a violência entre torcidas no futebol do país Legal, a campanha é emocionante, é bacana Mas apenas com sentimentalismo a gente não vai resolver essa situação É preciso punição São preciso realmente uma punição maior por parte das nossas autoridades Porque já passou dos limites esse problema aí de vandalismo, de agressões, de violência nos estádios de futebol Bom, o Paraná pega o Guarantiguetá amanhã O jogo que inicialmente estava marcado para as nove da noite foi antecipado A bola vai rolar a partir das cinco e vinte da tarde O Paraná apenas cumprindo tabela nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro O técnico Dado Cavalcante hoje até admite que falhou, que errou Principalmente naquela partida contra o Figueirense lá em Santa Catarina Quando ele acabou poupando vários jogadores Por conta de uma chuva que estava prevista A chuva não caiu, o Paraná perdeu e acabou se complicando Só que essa derrota não pode ser a referência total da péssima campanha do time no segundo turno da competição O Paraná que foi o terceiro colocado no primeiro turno É hoje o décimo nono colocado no segundo turno Ou seja, uma campanha de rebaixamento Uma campanha horrorosa que acabou determinando aí O fato do Paraná não garantir vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem Em quinze pontos disputados O Paraná conquistou o que? Quatorze, treze Realmente foi terrível Os últimos jogos do Paraná no Campeonato Brasileiro Estão de fora O Edson Citta, o Paulo Sérgio, o Briner, o Edmar Além daqueles jogadores que já estavam vetados Provável formação do Paraná amanhã Cumprindo tabela Marcos, Ronieri, Alex Bruno, Alex Alves, Henrique Aí para o setor de meio campo Tem o Rodrigo Man ou João Antônio Moacir, Paulinho Oliveira, Lúcio Flávio No ataque, uma das opções pode ser o Luizinho Aí também tem o Rota Rota Morales O Léo também é uma opção Enfim, vamos ver aí o que vai montar o técnico Dado Cavalcante Para esta penúltima partida do Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro Pega o Guaratinguetá amanhã e depois fecha a temporada Enfrentando a equipe do Icasa aqui na Vila Capanema O Atlético pega o Náutico O jogo marcado para domingo lá na cidade de Joinville O Atlético joga em Joinville porque foi suspenso Perdeu mandos por conta de vandalismo aqui na Vila Capanema E o time está indefinido Imagino eu que o técnico Wagner Mancini vai ter força máxima para esta partida Afinal de contas, com o empate diante do Flamengo Na primeira partida decisiva da Copa do Brasil A vaga na Libertadores da América não fica tão fácil assim Ou seja, o Atlético tem chance de chegar a Libertadores pela Copa do Brasil? Claro que sim Tem toda a chance de conquistar o título da Copa do Brasil lá no Maracanã Só que o Atlético não pode vacilar Vai ter que também brigar e com todas as armas Por uma vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro E aí tem que investir tudo mesmo Para cima do Náutico e do Vasco Nestas últimas apresentações no Campeonato Brasileiro da Série A Para confirmar o time David ou Zezinho, Bruno Silva ou João Paulo São as opções aí do treinador do Atlético Para definir o meio campo para esta partida contra o Náutico O Léo está suspenso Aliás, suspenso na Copa do Brasil Não joga as duas partidas Finais aí do Campeonato Brasileiro Também está fora da decisão da Copa do Brasil E aí para o lugar do Léo As opções do Juninho Que jogou como titular contra o Flamengo E o Jonas Então o Atlético poderia entrar em campo Contra o Náutico domingo lá em Joinville Com o Everton Jonas ou Juninho Manuel Luiz Alberto Pedro Botelho No meio de campo David ou Bruno Silva Zezinho ou João Paulo Paulo Baier e Everton No ataque Marcelo e Emerson É a provável formação do Furacão Apostando tudo aí contra o Náutico Afinal de contas o Atlético não pode vacilar Já que corre o risco de perder Esta vaga na Libertadores Que estava tão próxima O Atlético ocupava aí a vice-liderança Acabou sofrendo duas derrotas consecutivas Botafogo, o Criciúma Por conta de poupar os jogadores E agora a situação fica um pouquinho mais complicada Mas claro que o Furacão Tem todas as chances aí De ir pra cima do Náutico De fechar o Campeonato Brasileiro Nas primeiras posições Pra garantir essa vaga Na Libertadores da América Ó Participando aqui do Mural Interagindo Mandando as opiniões E os palpites também Pra rodada do final de semana E aí, palpites Guaratinguetá e Paraná Meu palpite 1x0 pro Paraná Atlético e Náutico Jogo de domingo Lá em Joinvilha Eu acho que o Atlético Vence por 2x0 Internacional e Coritiba E o bicho vai pegar Lá em Novo Hamburgo Até porque o Internacional Precisa do resultado positivo A equipe vem sendo cobrada E muito pela torcida Que não aceita Esta campanha ruim Do Internacional Levando em conta A qualidade do elenco Ou seja No papel Um grande time Na prática É isso que nós estamos acompanhando O Internacional chegando Na reta final da competição Precisando desta vitória Contra o Coritiba Pra eliminar qualquer possibilidade De rebaixamento O Leandro Almeida Foi poupado nos últimos treinamentos Mesmo assim Acompanhou a delegação Lá pro Rio Grande do Sul Deve jogar E a tendência É que o Tcheco Confirme a equipe Com 3 zagueiros Ou seja No esquema 3-5-2 Durante a semana O time treinou Com Lucas Claro Bonfim E Chico O Cleiton Também chegou a atuar No lugar do Bonfim Mas o Leandro Almeida Tem vaga garantida E aí Se o Leandro Almeida Realmente for pro jogo E o Tcheco Confirmar a equipe No 3-5-2 A formação Deve ser Vanderlei Os três zagueiros Lucas Claro Leandro Almeida E Chico O Vitor Ferraz Na ala da direita O Carlinhos Na ala da esquerda O setor de meio campo Com William Júnior Urso E Alex Na frente Júlio César E David Só que o Geraldo Já recuperado De uma contusão Também acompanhou A delegação Lá pro Rio Grande do Sul E é uma opção Aí pro ataque De repente No lugar do Júlio César O Gil De repente Pode entrar também No lugar do Chico No caso do Tcheco Não confirmar a equipe No 3-5-2 De repente A equipe Vai ser escalada No 4-4-2 Aí sai O Chico Um zagueiro Pra entrada Do volante O Gil E aí o Coritiba Atuaria Contra o Internacional Com três jogadores De marcação No setor De meio campo Uma das novidades Para essa partida É o Primão Primão Relacionado Primão Que ficou muito tempo Aí Se recuperando De uma contusão Pode pintar Aí como opção No banco de reservas Nessa partida Do Curitiba Contra a equipe Do Internacional Ó O Luciano Tá dizendo aqui Se o Tcheco Conseguir Permanecer Na Série A Com o Curitiba Ele tem chance De ser efetivado Em 2014 Como técnico Do Curitiba Eu acho que sim Se de repente Livrar a cara Do Curitiba É sim Uma opção Caseira Barata Para o início Para o início Da temporada De 2014 Aliás A torcida Do Curitiba Poderia participar Aí desta enquete E aí No caso do Tcheco Salvar o Curitiba Seria O treinador Ideal Do Verdão Para a temporada De 2014 Mandando as mensagens Aqui para o mural Os palpites Do Luciano Cardoso Paraná 2x1 No Guaratinguetá Atlético e Náutico 1x1 Lá em Joinville Internacional 1 Coritiba 2 É o palpite Do Luciano Cardoso Aqui no nosso mural Seguinte Ontem Num evento O Pelé Falou Sobre Seleção Brasileira E quando o Pelé Fala sobre Seleção Brasileira A gente tem que Ouvir Conferindo aí Copa do Mundo Dentro de Casa Uma equipe Que conquistou O título Da Copa Das Confederações Um time Que vem de vitórias Convincentes Nos amistosos É Tudo isso Traz confiança Mas nada De muita Empolgação Esse alerta Vem do maior Jogador De todos os tempos Não tem campeão Antes da Copa Eu Espero Que o Brasil Chegue a final Porque graças a Deus Nós estamos agora Com uma equipe Bem montada O rei faz elogios Ao time de Felipão Só que com esse esporte Chamado futebol É sempre bom Ficar esperto E nós não podemos esquecer Que em 82 A melhor seleção Da Copa do Mundo Na Espanha Era a seleção brasileira E por uma infelicidade A gente saiu da Copa Que saudade De uma seleção Que não levou a taça Mas não foi Por falta De talentos Sobrava genialidade O que talvez Não sobre No time de Felipão Mas quem poderia Suprir essa carência Olha Tem Jogadores Por exemplo Que o Ronaldinho Que tem experiência Não está bem fisicamente Está machucado Mas é um jogador Que pode ser Entre os 22 convocados É um jogador Que tem experiência Se estiver bem fisicamente Pode ser esse E Paulo Henrique Ganso Como jogador Sem dúvida nenhuma Excelente jogador Esteve lá no Santos Com a gente Mas neste momento Ele teve a contusão Não teve bem E eu acho que por isso Que o Parreira E o Felipe Não fez a convocação dele Legal Daí o Pelé E o seguinte O Cleina O Gilson Cleina Que participou Da campanha Vitoriosa Do Palmeiras Garantindo o retorno A Série A Do Campeonato Brasileiro O Cleina ainda Não renovou Com o Palmeiras Surgiu a notícia De que o Palmeiras Teria oferecido A metade Do que o Cleina Vinha ganhando Não é bem assim O Palmeiras ofereceu 85% Do que o Cleina Ganhava E o resto O Cleina ganharia Através de produtividade Passou Da fase De classificação Do Campeonato Paulista Avançou Tem dinheiro Avançou No Campeonato Brasileiro Também tem uma grana a mais Então O Gilson Cleina Ainda está estudando A proposta Apresentada Pela diretoria Do Palmeiras Mas a gente sente Que lá no fundo Lá no fundo O Palmeiras Não gostaria De contar com O Gilson Cleina Para a temporada De 2014 No ano do centenário Se quisesse Com certeza Até como reconhecimento Pelo retorno Do time A Série A Do Campeonato Brasileiro Já teria acertado Com o treinador Churrascaria Império Chegou o final de semana Que tal? Carne de tubarão Aos domingos Você já comeu Carne de tubarão? Então É a sua oportunidade Carne de tubarão Exclusividade Da Churrascaria Império Para Curitiba E região metropolitana Mas também tem camarão Tem festival De frutos do mar Tem lagostinha Tem costela Tem filé argentino Tem tudo Tudo E muito mais Olha esse buffet aí Maravilhoso Marreco recheado Aquelas carnes de panela Muito bom Faça a sua reserva Para o final de semana Faça a reserva Aí para o final de ano O encontro com a família Com fraternização Com os amigos Não perca tempo Ligue lá Acerte tudo Com a Cláudia Com o Mauro E com o Ademira E aí Palpites para os jogos No final de semana Guaratinguetá e Paraná Atlético e Náutico Internacional e Curitiba Mandando as mensagens Aqui para o mural No final do programa Vamos escolher aí Um telespectador Para almoçar o jantar Lá na Churrascaria Império Legal? Intervalo A gente volta em um minuto Fique ligado Oi gente Eu quero convidar você Para assistir o meu programa De segunda a sexta-feira Às 21h30 Em novo horário Aqui pela TV Transamérica E eu quero chamar a sua atenção Que no programa Joãozinho Ribeiro Nós apresentamos O trabalho que desenvolvemos No município de Pinhais Sempre mostrando A realidade da população Você vê imagens aí Da dona Ana Com sofrimento Com seu filho Lá na Vila Paniville Em Pinhais E é claro Matérias como esta Você só vê aqui No programa Joãozinho Ribeiro De segunda a sexta-feira Na TV Transamérica Eu espero por você Bom atendimento As melhores carnes E um delicioso buffet Você encontra na Churrascaria Império Um delicioso churrasco Tem seus segredos Como por exemplo A escolha de uma boa carne O tempero A forma de assar Reúna sua família Convide os amigos E venha saborear 20 tipos de carnes assadas E buffet irresistível Com 45 tipos de saladas E pratos quentes Além do delicioso Rodízio de frutos do mar Um ambiente agradável Para você Sua família E amigos O melhor churrasco da região É na Churrascaria Império Anitta Garibaldi 2884 São Lourenço 395 2585 Frigorífico Santo Antônio Frigorífico Santo Antônio Atendimento no atacado E no varejo Temos como ponto de honra Entregas rápidas no atacado Higiene E produtos de ótima qualidade Linguiças frescas e defumadas Carnes suínas e bovinas Espetinhos Ingredientes para feijoada Produtos para o prato alemão E frios em geral Entre em contato com o nosso Televendas Ou solicite um de nossos representantes E seja você também Um revendedor dos produtos Do frigorífico Santo Antônio Que fica na rua João Santo Miola 161 Em Santa Felicidade Televendas 3273 6567 Frigorífico Santo Antônio Pra você Que tem bom gosto Melhorífico Santo Antônio Para o dia terminar gostoso, tem que terminar em pizza. Na Pizzaria Império, você conta com 3 ambientes, playground e mais de 80 sabores à sua escolha. E se não for o bastante, você mesmo monta os sabores da sua pizza. 12 anos de tradição, agora em um ambiente maior. www.imperiodapizza.com.br Um sorriso saudável é fundamental para seu sucesso. Nos consultórios odontológicos Dr. Augusto, você realiza extrações, restaurações, dentaduras, pontes, canais, aparelhos ortodônticos, implantes, todos os tipos de tratamento. São dois no centro de Curitiba, Praça Tiradentes e Barão do Serro Azul, um no sítio cercado, um na Cachoeira e no centro de Campo Largo, 4 Barras e Almirante da Mandaré. Para informações sobre preço, condições de pagamento e agendar uma avaliação, ligue 3027-8142. Consultórios Dr. Augusto, os da placa da cor vermelha. Legal, a gente volta agora destacando o Paraná, que pega o Guaratinguetá, amanhã às 5h20 da tarde, lá no interior de São Paulo. E esse tricolor aí, hein, Pitam? Apenas cumprindo tabela nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, hein, Pitam? Um jogo que pode ser considerado melancólico, né? O Paraná, que durante muito tempo alimentou o sonho de retorno à primeira divisão, fez por merecer a condição este rótulo de favorito ao acesso pela campanha no primeiro turno. Mas a situação não se sustentou. O Paraná, na segunda metade da competição, teve um desempenho ridículo, com 15 pontos somados apenas em 17 jogos realizados até aqui. Sobre esta questão, vamos ouvir o que tem a dizer, dado o Cavalcante. Já falei em outras entrevistas que não é injusto o Paraná estar fora da briga hoje do G4. Erramos muito, enumerar os erros agora, no momento de que a gente está fora da classificação, depois de uma semana, depois de reflexão, depois de conversas. Esses erros já foram enumerados, já foram discutidos, inclusive, com a direção do clube. Me incluo dentro desses erros em alguns momentos, em algumas oportunidades. Mas eu acho que para refletir, para repassar isso aqui, a gente precisaria de muito tempo, precisaria de um entendimento muito maior, precisaria de muito mais espaço. Não é algo que possa ser enumerado, do tipo, os 10 mandamentos, ou algo desse tipo. São histórias, são contos. Então, não tenho dúvida que isso é e foi feito. Mas a ser repassado, a ser exposto, a ser colocado de forma mais clara, a gente vai ter muita dificuldade para isso. Este é, então, o técnico Dado Cavalcante, reconhecendo alguns erros. No aspecto pessoal, ele foi muito claro ao admitir que vacilou naquele jogo contra o Figueirense em Florianópolis. Deu muita importância ao clima, à possibilidade de um gramado encharcado e se preocupou pouco com a montagem do time. O que aconteceu? A chuva foi embora, o gramado estava em ótimas condições e o Paraná não jogou. Neste aspecto, Dado considerou como seu erro-chave dentro da estratégia de todo o campeonato. Mas, é claro, não justifica o desempenho ruim do Paraná ao longo de todo o segundo turno, onde somou, repito, apenas 15 pontos nestas 17 rodadas. Agora é cumprir tabela diante do Guaratinguetá e, na sequência, contra o Icasa na Vila Capanema. Para o jogo de amanhã, além de todos aqueles jogadores que já estavam entregues ao departamento médico, Anderson, Reinaldo, Ricardo Conceição, Paulinho, também estão fora do confronto. Edson Citta, Paulo Sérgio, Briner e o próprio Edmar, que vinha sendo utilizado eventualmente na zaga. Diante disso, uma provável formação do Paraná para esta partida, com o goleiro Marcos, Ronieri, Alex Bruno, Alex Alves e Henrique Ávila. Rodrigo Man, podendo ser o primeiro volante, ou até mesmo o João Antônio, são jogadores que já desempenharam esta função. Moacir, Paulinho Oliveira e Lúcio Flávio, Luizinho e JJ Morales, ou até mesmo o Léo, o Léo que foi pouco utilizado ao longo da Série B, talvez tenha uma oportunidade aí nestas duas últimas partidas. Muito pouco para quem sonhava com o acesso, mas pelo menos o Paraná tentando aí a sua melhor campanha, desde que caiu para a segunda divisão, para isso precisa de pelo menos uma vitória nestes dois confrontos derradeiros da Série B. Legal, valeu Irapitancosta, já a caminho de Guaratinguetá para acompanhar o Paraná de perto nesta penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ao arquivo da bola, o confronto entre Paraná e Guaratinguetá no primeiro turno aqui na Vila Capanema. Você está lembrado quanto foi? Paraná e Guaratinguetá foi goleada em favor do Paraná, time que estava muito bem naquela oportunidade, e o Paraná que durante muito tempo foi o terceiro colocado. Então o time tricolor não tomou conhecimento do Guará e mandou 4 a 0. Confirindo. Olha aí o jogo disputado na Vila Capanema, a estreia do Toninho Cecílio, ex-técnico do Paraná, no Guaratinguetá. Aí o cumprimento ao técnico Dado Cavalcante, do time tricolor. E a bola rolando, logo no início, Fernando Gabriel, cobrando falta, 1 a 0 Paraná. Vila Capanema lotada, torcida tricolor fazendo uma festa. Fernando Gabriel fez 1 a 0. O segundo gol foi marcado pelo Kaique. Aliás, um gol irregular. Olha, o Kaique toca a mão na bola e o árbitro não vê. 2 a 0 Paraná. Olha, fica muito claro que o Kaique fez o gol tocando a mão na bola. Paciência, 2 a 0 para o Paraná. Aí a pressão tricolor, mais uma vez, o Fernando Gabriel, batendo uma bola perigosa. Aí a jogada do Paulo Sérgio. E a defesa do goleiro do Guaratinguetá. Só deu Paraná nessa partida. Impressionante o volume de jogo do time tricolor, que facilmente chegou à goleada. Olha essa jogada aí, ó. O árbitro poderia ter expulsado o jogador do Guaratinguetá. O terceiro gol marcado pelo Cambará. 3 a 0. E que festa na Vila Capanema, hein? Jogada individual do Cambará. Batendo da entrada da área e marcando 3 a 0. E o quarto gol foi marcado pelo Rota Rota Morales. Olha só. De peixinho. Se agaixa ali o Rota Rota Morales para definir o placar na Vila Capanema. E aí a festa, né? O embalado Paraná naquela oportunidade que lamentavelmente caiu de produção e perde a grande oportunidade. É a festa, né? 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 Legenda Adriana Zanotto